E é mais uma loja nova no nosso programa e uma loja de computador é Star Shop. E olha, não é pra você se descabelar, é pra você ficar contente, porque o que tem de loja de computador, quer dizer, tem muita variedade também pra que você possa vir naquela que te oferece a menor facilidade de pagamento e a menor garantia. É isso, Tatiana? Isso mesmo. Dois anos de garantia nos equipamentos e assistência técnica aqui no local. Gente, olha, a promoção deles, vamos fazer aqui um Pentium 100, três vezes pra você. Esse Pentium 100, qual a configuração? 8 MB de memória RAM, HD 1.2, monitor 14, Super VGA. Saindo R$ 1.150, avistam então três parcelas de R$ 420. Agora, se você precisa de uma mesa rack aqui, você vai encontrar por apenas R$ 99 essa mesa aí. Agora, vamos falar do joystick? Qual que é o modelo dele, esse joystick? O modelo Ralph F15. Tá, e ele acompanha a CD com 10 jogos, é isso? Saindo quanto? R$ 55. Olha, R$ 55. E agora a gente vai mostrar pra você também a grande variedade que tem aqui na loja. Você pode encontrar software, pode encontrar os micros de outras configurações, outros preços também. Financiam em até 15 vezes pra você. E na promoção ainda, você pode encontrar aqui um 586. Esse 586 aqui, qual a configuração? 133, monitor 14, BBGA Corlo, 4 MB de memória RAM, HD de 1.2, né? Saindo R$ 999,00 à vista, gente, esse microcomputador. E agora a gente vai falar do estabilizador. Esse estabilizador tá com uma grande promoção, é da CPT Line. Olha, essa empresa realmente muito boa. E esse estabilizador, eles vão fazer pra você por quanto? Por 24. Olha, R$ 24,00. E a promoção é até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Sábado e domingo também, das 9 às 18 horas. Avenida Senador Teotônio Vilela, 376, em frente ao portão 7 do Autódromo de Interlagos. Olha, em frente ao portão 7, não dá pra se perder. E o telefone é 5666-4215 e 5666-6035, está só. Vem!